Olá, torcedor palmeirense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver, de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu peço a vocês palmeirenses pra aproveitarem bem esses meses ou até anos dessa geração, porque tudo que tem começo sempre tem fim e me refiro ao atual elenco que tem tudo pra ser transformado e os ídolos que estão em nossa história com títulos poderão ser liberados no ano que vem. E nessa lista toda está o Gomes, Zé Rafael, Rony e Piqueireis. E dentro do Palmeiras existe uma preocupação tremenda do que pode acontecer com propostas de altos valores endomotivos pra uma reformulação total nesse time. E a diretoria conta com o Abel pra fazer parte dessas mudanças e ser o cara que dará o aval final pra certas contratações. E tudo o que o clube não quer é errar mais e rasgar dinheiro como aconteceu em certos investimentos que nós vimos que não deram certo. E não sei de vocês, mas tem um pressentimento de que a gente que é de casa tem mais noção de investimentos do que certos profissionais que estão lá só pra isso, viu? Ou será que não? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso verdão indeta campeão. Obrigado por assistir.